O que se pode ver aqui, nós estamos numa das nossas EMCs, na zona de munição e controle, onde, apesar de nós chamamos isto serviço mudo, apesar das coisas estarem debaixo da terra, passa-se muita coisa e nós recolhemos muitos dados. Portanto, aqui temos uma zona que abastece aqui um bairro, onde controlamos o caudal instantaneamente, que é transmitido online ali para o nosso edifício. Por outro lado, também controlamos a pressão, ali é um dispositivo para controlar a pressão e, no fundo, conseguimos, temos isto em toda a rede de abastecimento, portanto, em pequenas subredes, as EMCs, e isto dá-nos muita informação, se imaginarmos a rede de água como o nosso corpo humano, no fundo estamos a medir as pressões em todo o lado e a saber exatamente o caudal que está a ir para cada órgão, para que tudo funcione bem. E, portanto, são este conjunto destas informações todas, com boa instrumentação a comunicar bem e depois perder algum tempo a analisar os dados, que nos permite ir melhorando o nível de perdas que temos. Pronto, era isto que vos queria mostrar, que temos a rede toda assim, com boa instrumentação. Isto não se vê, não é? Os carros passam aqui por cima, mas, de facto, há aqui um trabalho importante, diário, permanente, um trabalho discreto, mas permanente, para sabermos exatamente como no nosso corpo, pronto, os níveis importantes. Neste caso, os valores importantes para nós é o caudal, é a pressão, como a pressão arterial nas nossas veias e o colesterol, neste caso, poderá ser os depósitos que têm na conduta, etc. E, portanto, é isto e foi um gosto terem ver esta, a nossa forma de trabalhar. E, portanto, é isto e foi um gosto terem ver esta, a nossa forma de trabalhar.